Antes eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil, algo que seria muito interessante, nós entendermos o porquê Deus tem esse carinho com o Brasil. Por que nós chamamos Brasil? Brasil era escrito com Z e não com S. Em todas as nações, quando se manda uma correspondência para o Brasil, Brasil é com Z, não com S. E foi quando eu era criança que teve a mudança da autografia, parece que é um plano, do inimigo para tirar o entendimento do que é o Brasil. Brasil, olha, nós fomos descobertos, a nossa história, vou três minutinhos contar. Você só fala virtude, pode tomar o tempo que você quiser. Como foi o descobrimento do Brasil? O rei de Portugal, chamado Dom Emmanuel, Emmanuel é Deus conosco, Enviou para cá, para descobrir o Brasil, entre aspas, na verdade ele mandou treze, mas vieram doze caravelas, comandadas por um homem chamado Pedro. Emmanuel manda Pedro com doze. Chegam ao Brasil... Glória a Deus! Tem mais, tem muito mais. Aleluia! Eles chegam... Eles chegam ao Brasil no dia da Páscoa. Colocaram o nome de Monte Pascual no primeiro monte que enxergaram. Páscoa é o começo de tudo, é o começo da nossa fé. Jesus morreu na Páscoa. Páscoa amanhã. E eles não trouxeram, Frei Henrique de Coimbra, não trouxe nenhuma imagem de escultura nestas caravelas. Ele trouxe apenas uma cruz. Só a cruz. Essa cruz está lá em Porto Seguro, lá em Coroa Vermelha. E diante dessa cruz rezou a primeira missa. E o Frei Henrique de Coimbra, assim como o Péro Vaz de Caminho, escreve uma carta para o rei de Portugal. E na carta dele, você pode pesquisar, ele diz assim, nós somos responsáveis por evangelizar o povo desta terra. Essa foi a carta do Frei Henrique de Coimbra. O primeiro nome que deram ao Brasil foi Ilha de Santa Cruz. Então, nós temos esse nome, a mensagem da cruz está na nossa história. Quando viram que não era uma ilha, mudou-se o nome para Terra de Vera Cruz. Ou Terra da Cruz Verdadeira. Essa é a nossa mensagem. O Brasil tem a mensagem de pregar a verdadeira cruz. É a nossa história. E Brasil? Como veio esse nome Brasil? Conversando com os judeus messiânicos. A história do Brasil é muito diferente do prisma judaico do que a história que nós temos registrada pela Igreja Católica. Na nossa história, nós aprendemos que as pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral eram degradados, eram prisioneiros, era gente de moral baixa. Mas, nós não vemos isso assim na nossa história. Pelos judeus, tanto Cristóvão Colombo, quanto era judeu, quanto várias pessoas que vieram, eram judeus fugindo da Inquisição na Europa. E um judeu chamado Barzilai. Barzilai, os judeus, eles têm uma visão do comércio. Barzilai viu logo aquela madeira chamada pau de ferro. Uma madeira que era muito boa para construção, para navio, e dava uma tinta vermelha. E ele, então, começou a fazer o comércio desse pau de ferro. Tanto que foi tão exportado para a Europa, que no Palácio de Versalhes, em Portugal, há móveis, há caibros com a plaquetinha. Pau de ferro importado do Brasil. Está lá, vocês podem ver. E ele fez esse comércio. Só que aqui no Brasil, a gente fala assim, o Bar da Maria, a loja do João, do Joaquim. Então, nós vamos comprar pau do Barzilai. Pau Barzilai, pau Barzilai, pau Brasil. Nosso nome Brasil vem de Barzilai. Hoje, se você vai em Israel, você vai com a Ana lá em Israel. Quando você passa na imigração, eles perguntam, de onde você vem? Você diz, do Brasil, eu sou brasileiro, em hebraico, brasileiro é Barzilai. Eu sou o Barzilai. Você é Barzilai. Nós somos Barzilai. E quem foi Barzilai? Você abre a Bíblia. Barzilai foi amigo de Davi. Quando Davi fugia de seu filho Absalão, Davi foi para o deserto. Davi estava descalço, a cabeça coberta, humilhado. E Barzilai, junto com outros amigos de Davi, levaram bacias, camas, comida, queijo. Era mineiro, né? Queijo, passas. Levaram para Davi. Então, Barzilai é amigo de Davi. É amigo de Israel. O Brasil é amigo de Israel. O Brasil é um país que tem uma missão. O Brasil tem uma missão. Socorrer as nações que estão no deserto. Os reis que estão no deserto. E esta foi a nossa missão, esta é a nossa história. As pessoas que formam o nosso povo vieram fugindo da guerra. Vieram fugindo da inquisição. Vieram fugindo, estavam em deserto. Pastor Angela, você sabe inclusive que aqui em Belo Horizonte, a comunidade judaico-messiânica construiu o Museu da Inquisição. São os judeus que creem em Jesus e eles construíram esse museu. Isso aproximou muito a comunidade messiânica com toda a comunidade judaica. Eles já foram até homenageados. O Rabino Marcelo Guimarães, que nós conhecemos, também já foi pastor aqui em nossa igreja. E quem quiser, em um dos intervalos, visitar o Museu da Inquisição, fica aqui no bairro da Pampulha. Coloca aí no Google, na internet, no bairro Ouro Preto, na Pampulha, para você visitar. E você vai ver ali, é um museu com história, os instrumentos da tortura da Inquisição, fotos, documentos, roupas, registros mesmo, históricos, que comprovam que grande parte da colonização do nosso país é de judeus que foram perseguidos na Península Ibérica. Isso tudo para comprovar. Nós temos na nossa história social, costumes totalmente judaicos. Nós aprendemos a levantar de manhã e dizer, benção pai, abenção mãe. E eles respondiam, Deus te abençoe. Isso é um costume judaico. Isso não veio da igreja católica, veio dos judeus. Mas olha que lindo o nosso nome Brasil. Se você escrever Brasil em hebraico, você não escreve as vogais, só as consoantes. Então, Brasil com Z, Brasil seria escrito em hebraico assim, B, R, Z. Uma pequena letrinha do hebraico Iod, que é o I, Iod e o L. B, R, Z, Iod, L. Brasil em hebraico. Iod é a primeira letra da palavra Israel. Israel está no nosso nome, Brasil. E as quatro letras, elas são um acróstico com o nome das quatro matriarcas de Israel, as quatro esposas de Jacó de Israel. B, Bila, R, Raquel, Z, Zilpa, L, Bia. Aplausos Aplausos